Alô meus queridos, fala minhas queridas, mais uma vez estamos aqui numa aulinha de processo no tema de competência. Pedro, mas é puxado, é muita jurisprudência e muita doutrina, né? Doutor, de fato é, mas é boa questão a respeito desse tema justamente porque ela filtra aqueles candidatos que já estão com o preparo mais aguçado, tudo bem? E eu particularmente espero que você esteja com o seu conhecimento aí em dia, belezinha? Então pegue o seu material, vem aqui comigo porque nós vamos continuar o tema de competência e desta vez nós vamos entrar no terceiro tipo de competência. Doutor, a competência racione, olha só, a competência racione, persone. Vamos tentar entender o que é competência, doutor, racione e persone, em razão da pessoa. Aqui a pergunta que você vai se fazer é a seguinte, doutor, a pessoa possui uma coisa chamada de prerrogativa de foro? Existe prerrogativa de foro? Essa é a pergunta que você vai dizer. E eu já até adianto para você aquela história das pessoas falarem de prerrogativa de foro versus foro privilegiado. Já adianto que você tem que saber separar esses dois. A nomenclatura foro privilegiado é uma nomenclatura tecnicamente errada. Pedro, por que uma nomenclatura tecnicamente errada? Doutor, por que o privilégio, essa palavra privilégio sempre indica uma circunstância subjetiva, ou seja, do sujeito. Enquanto foro por prerrogativa de função diz respeito à função desempenhada em decorrência do cargo. Você percebeu que a prerrogativa diz respeito ao cargo ou à função que aquela pessoa ocupa, não pelo sujeito da pessoa? E é por isso que a gente tem que saber separar. O nome foro privilegiado é indelicado, ele não deve ser utilizado. Então, a prerrogativa de foro de função, essa sim é a nomenclatura correta. E essa é a pergunta que você vai ter que se perguntar. Pedro, existe prerrogativa de foro? Essa pergunta, para nós, ela é importantíssima. Se a pergunta for, se a resposta, perdão, for sim, a prerrogativa do racione personi, ela se sobrepõe, preste atenção, ela se sobrepõe à justiça no critério racione lossi e racione matéria. A competência racione personi é uma competência que se sobrepõe às demais. Por quê? Porque ela normalmente está prevista nas constituições dos estados ou na constituição federal. E nós veremos quais estão, respectivamente, na constituição federal. Tudo bem? Então, olha, isso aqui é muito, mas muito, mas muito importante para você. Tudo bem? Bacana? Então, isto vem a ser o critério racione personi. Aí, neste caso, o nosso estudo, ele se mostra um pouco cansativo. Pedro, por quê? Porque a partir de agora, nós temos que ver quais autoridades do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, onde cada uma delas são julgadas. É julgada, né? Onde cada uma delas é julgada. Vamos dar uma olhadinha? Vem aqui comigo. Eu coloquei no seu material tudo isso bonitinho aqui para você. Tudo bem? Você, minha recomendação, imprima isso e cole na sua área de estudo, para você lembrar quando precisar. Tudo bem? Vem comigo. Primeiramente, vamos falar da competência do nosso Supremo. Não é verdade? Olha só. Primeira competência que eu quero conversar com você é a competência do STF. Pedro, quem o Supremo Tribunal Federal julga no que diz respeito ao poder executivo? Doutor, ele julga o presidente da república, ele julga o vice-presidente e ele também julga todos os ministros de estado no que diz respeito a crimes comuns e também crimes de responsabilidade. Tudo bem? Então, tudo isto, todas essas autoridades serão julgadas perante o poder executivo. Pedro, e o poder legislativo? Quem do poder legislativo é julgado no STF? Deputados e senadores, né? Deputados federais, notadamente, e os senadores. Bacana. E do poder judiciário? Os próprios ministros do STF são julgados perante os membros do STF e os ministros dos tribunais superiores. Vale dizer, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, STJ e o STM, que é o militar. Tudo bem? Nesse caso, todos serão julgados perante o STF. E também outras autoridades propriamente ditas. Como, por exemplo, o PGR, os ministros dos tribunais superiores, como o Tribunal de Contas, nesse caso, né? Na verdade, o Tribunal de Contas, ele é um tribunal que não tem juiz. Toma cuidado, tá? Não trabalham juízes no Tribunal de Contas. Comandante de Forças Armadas, chefe de missão diplomática, o presidente do Banco Central, o presidente do Bacen, o advogado-geral da União e o controlador-geral da União. Não sei se você lembra, doutor, mas, por exemplo, advogado-geral da União, o controlador-geral da União, o ministro do TCU. São cargos equiparados a ministros de Estado, muitas vezes. Então, é importante que você entenda, nesse sentido, o STF. Superado o STF, vamos ver quem será julgado perante o STJ. E perceba que os dispositivos que eu tenho que me embasar são dispositivos constitucionais e não dispositivos do CPP, tá? Do Poder Executivo, os governadores de Estado serão julgados perante o STJ. O Poder Legislativo, não há. Doutor, não existe membro do Poder Legislativo julgado no STJ. Você vai dizer, Pedro, mas e os deputados? E os deputados estaduais? Doutor, a prerrogativa de foro dos deputados estaduais está prevista na Constituição Estadual, tudo bem? Mas nós veremos que existe uma peculiaridade no que diz respeito a eles, mas no momento oportuno. No momento, só aguarde o seguinte, o STJ não julga membro do Legislativo, tá? E do Poder Judiciário? O STJ julga os membros dos TRFs e dos Tribunais de Justiça, os desembargadores. Tudo bem? No que diz respeito aos TJs dos Estados, portanto, quem vai processar e julgar, nesse caso, os desembargadores responsáveis por isso, poderão fazer em relação ao Poder Executivo aos prefeitos, ao Poder Legislativo aos deputados estaduais, ao Poder Judiciário aos juízes de primeiro grau e também aos membros do Ministério Público do Estado. Os membros do MP do Estado, os promotores, eles têm prerrogativa de foro perante os TJs. Cuidado com isso, tá? E os TRFs para a gente fechar? Dentro do que diz respeito aos TRFs, doutor, eu diria para você que é muito importante, muito importante, mas muito importante mesmo você entender que os prefeitos que praticarem crime federal, perceba, os prefeitos que praticarem crime federal serão julgados perante o TRF. Dos membros do Poder Legislativo, os deputados estaduais, também nesse caso, que praticarem crimes federais. Do Poder Judiciário, os juízes de primeira instância e os membros do Ministério Público da União de primeira instância serão julgados nos TRFs. Por fim, nós ainda temos a questão dos tribunais de justiça, que nós já vimos aqui, que os promotores a nível de Estado serão julgados, obviamente, perante os TJs, enquanto os TRFs só vão trabalhar com competências federais. Bacana? Pedro, é muito chato. Eu tenho que decorar quem vai para STJ, quem vai para STF, é mais ou menos isso nesse critério. Aqui, nós temos um ponto que é muito mais relevante, muito relevante, mas muito relevante mesmo, que diz respeito a alguns conflitos. Esses conflitos eu tenho que trabalhar com você agora no que diz respeito à competência racione-persona. O primeiro conflito nós vamos trabalhar, que é a questão do aposentado. Do aposentado. Conflitos, tá? Então, 3.1. Pedro, servidor que foi aposentado em razão daquele cargo, de tanto exercer aquele cargo. O aposentado, doutor, ele ainda tem a prerrogativa de foro? Essa é uma pergunta muito boa, que nós temos que enaltecer a súmula 451 do STF. E, doutor, a súmula, a súmula 451 do STF, ela vai falar sabe o quê? Precisamos pautar pela regra da atualidade da função pública. O indivíduo não está exercendo mais a função, portanto, não se estende a ele a prerrogativa de foro. Então, de acordo com esta súmula, se estende a prerrogativa de foro a aposentados? Não. Não. Percebeu? Regra da atualidade. Essa é a regra utilizada pelo STF, inclusive em súmula 451. Segundo conflito que pode aparecer para você. Doutor, esse conflito, ele também é importantão, tá? 3.2. Esse segundo conflito diz respeito a deslocamentos. Deslocamentos. Quer ver? Imagine o seguinte. Uma pessoa se deslocou. Então, imagina o seguinte. Deixa eu trazer para você um exemplo aqui. A pessoa tem foro de prerrogativa em São Paulo, mas, por exemplo, ela vem para o Paraná e pratica um crime de peculato furto, por exemplo. A pessoa, ela tem foro aqui em São Paulo. Só que ela veio para o Paraná e aqui no Paraná ela praticou, por exemplo, o crime de peculato. Doutora, eu te pergunto. Essa pessoa será processada e julgada no Paraná ou em São Paulo. O crime foi praticado no Paraná, mas a prerrogativa dela é de São Paulo. Ele tem um cargo público de São Paulo. Por exemplo, um promotor de justiça aqui do Paraná, perdão, um promotor de justiça de São Paulo vem para o Paraná e aqui subtrai coisa alheia. Doutor, esse promotor será processado sabe onde? Em São Paulo. Porque, olha só, apesar do crime ter sido praticado em outro estado ou em local diverso de onde ele detém o foro por prerrogativa, isto não gera nenhum tipo de prejuízo a ele, nem a prestação jurisdicional. Quem vai, nesse caso, processar e julgar é o local do foro, não é o local em que houve a consumação. Por isso que eu te disse que o foro por prerrogativa de função, ele se sobrepõe em relação a critério racione-lossi. Deu para entender? Então, isso é importante. No que diz respeito a deslocamento, se houver essa situação em concreto, você vai dizer, tecnicamente, que ele será processado e julgado no local em que ele tem foro, portanto, em São Paulo. Bacana? Legal esse primeiro ponto que diz respeito ao deslocamento. Agora, permita-me entrar com você num ponto muito doutrinário, muito jurisprudencial, que aqui nós temos que fazer muito uso porque não cai, despenca esse troço em prova, que é, inclusive, sumulado pelo STF, que lançou mão de uma súmula vinculante. Olha só. Critério em que nós temos 3.3, né? Conflitos. tribunal do júri, tribunal do júri, versus, tribunal do júri, versus, versus o foro por prerrogativo. Doutor, qual se sobrepõe? Eu te pergunto, se um senador da república mata dolosamente alguém, esse senador vai para o STF ou ele vai para o tribunal do júri? Isso chegou no STF, doutor. E quando nós trabalhamos com o tribunal do júri sempre fazendo o espelhamento com o foro, o STF ele decidiu pela seguinte situação. Desta forma ele lançou mão da súmula 721 e em seguida depois ele fez a súmula vinculante 45. Olha só. A súmula 721 do STF vai dizer o seguinte. Olha só, meu amigo. Quando isso acontecer nós temos que fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, o tribunal do júri está previsto onde? Doutor, artigo 5º da Constituição. Soberania do veredicto, não é? É ampla a questão da plenitude de defesa, não é? Você encontra tudo isso. O tribunal do júri está lá no artigo 5º da Constituição. Então a previsão do tribunal do júri está no artigo 5º da Constituição. A prerrogativa do foro da autoridade, no exemplo que eu te dei do senador, você viu aqui comigo que também está na Constituição. Eu tenho dois dispositivos previstos na Constituição. Quando ambos estiverem na Constituição, prevalece a prerrogativa de foro. Então o senador que mata dolosamente alguém será julgado perante o STF, não perante o júri. Agora calma. O júri você viu comigo que está previsto na Constituição. Federal. Agora imagina que uma segunda autoridade como vice-governador do Estado de São Paulo mata dolosamente alguém. Doutor, o vice-governador do Estado de São Paulo tem a prerrogativa de foro dele prevista na Constituição Federal? Não. A prerrogativa dele está na Constituição do Estado. Eu tenho o tribunal do júri na Constituição Federal. E eu tenho a Constituição do Estado prevendo o foro. Qual prevalece? Júri. Percebeu? Então você vai traduzir para mim a súmula 721. Olha só. No caso de conflito entre tribunal do júri e prerrogativa de foro, você vai lançar mão da súmula 721 do STF. E essa súmula vai dizer o seguinte. O tribunal do júri prevalece sobre o foro previsto exclusivamente na Constituição do Estado. Previsto exclusivamente na Constituição Estadual. É o que acontece, por exemplo, com o vice-governador. Então, Pedro, o júri prevalece sobre aquele foro previsto na Constituição do Estado. Pedro, por quê? Porque o júri está na Constituição Federal. Deu para entender? Isso aqui é muito importante para nós na prova. Mas muito importante mesmo. E aí você pode me indagar. Ótimo, Pedro. Então todas essas hipóteses que nós vimos aqui nos nossos slides estão previstas na Constituição. Você viu o artigo lá? Sim. Então, neste caso, serão os respectivos órgãos quem vai julgar. Só que neste caso, doutor, se questiona um ponto em específico. A questão do deputado estadual. Pedro, por que o deputado estadual? Olha só. Observação. Deputados estaduais. Doutor, o deputado estadual, ele está previsto expressamente a prerrogativa dele na Constituição Federal? Não. Você não encontra a prerrogativa dos deputados estaduais na Constituição Federal. Mas na Constituição do Estado tem. Portanto, em tese, os deputados estaduais deveriam ser julgados pelo tribunal do júri. Só que, doutor, isso não acontecerá no caso concreto. Sabe por quê, doutor? Porque o STF tem uma seguinte interpretação da Constituição. Aplica-se aos deputados estaduais as mesmas prerrogativas dos deputados federais. Olha só. Dos deputados federais. Vale dizer, o nome disso é princípio da simetria das formas. Princípio da simetria das formas. Portanto, se a previsão do deputado federal está no STF na Constituição, aos deputados estaduais eu devo também aplicar a prerrogativa de foro. Só que a prerrogativa de foro dos deputados estaduais não é no STF, é no respectivo tribunal de justiça que ele está. Então, olha só. Deputado estadual que pratica um crime doloso contra a vida não é julgado no júri. Ele será julgado no local em que ele tem foro, porque ele está indiretamente previsto na Constituição, de acordo com a interpretação do STF. Tudo bem? Então, olha que interessante. Portanto, os deputados estaduais, se praticarem um crime doloso contra a vida, são julgados no respectivo tribunal de justiça que estão ligados. Não serão julgados pelo júri. Isso aqui é muito importante e já está caindo em prova. Muito cuidado com esse posicionamento. Essa suma é antiga, ela é relativamente antiga, ela não é tão novinha assim. Mas essa observação no que diz respeito aos deputados estaduais, esta sim seria, digamos, a cerejinha do seu bolo. Bacana? Vamos trabalhar agora com o foro de prerrogativa extensível aos particulares. Isso aqui dá uma briga danada. doutor, 3.4. Foro extensível ao particular. Aqui eu te pergunto, imagina que nós tenhamos um concurso de crimes entre, por exemplo, um deputado estadual, imagina que um deputado estadual ou um prefeito, escolha quem você quer. Ele pratica um crime junto com um particular. Doutor, os crimes foram praticados conjuntamente. Portanto, estamos diante de um caso de concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Eu te pergunto, esse terceiro aqui será julgado no tribunal de justiça que o deputado estadual tem a prerrogativa? Será que ele vai junto? Doutor, até um posicionamento, até 2018, existia, existia uma súmula que é a súmula 704 do STF. Esta súmula, doutor, ainda está vigente, ainda está. E ela vai afirmar, e ela vai afirmar que sim, é possível o particular. Será absorvido pela prerrogativa do deputado estadual? Então, de acordo com a súmula 704 do STF também, o particular responderá junto com o deputado no tribunal de justiça. Mas o STF, em posicionamentos mais recentes pós-2018, em 2018 para 2019, o STF, ele falou o seguinte, olha só. Esta súmula permanece vigente, mas a regra não será ela. A regra não é a súmula. O STF falou que a regra, hoje, será o desmembramento do processo. A regra para o STF, em um posicionamento mais recente, entre 2019 e 2020, tudo bem, agora mais recente, o STF falou o seguinte, amigão, vamos fazer o seguinte, desmembramento do processo. Esta é a regra. Agora, quando eu trabalho, se houver, se houver prejuízo para prestação jurisdicional na aferição dos fatos, vale dizer, se houver qualquer prejuízo no que diz respeito a detecção dos fatos, aí sim, será possível trazer todo mundo junto, aí sim eu aplico a súmula 704. Percebeu? Doutor, isso é recente. Você vai perceber pelas questões de banca como é que isso tem mudado. Se você resolver questões de 17 e 18, você vai ver que para 19 e 20 isso tem mudado. Tá? Então, muito cuidado com esse ponto no que diz respeito à sua prova. A regra hoje, de acordo com posicionamentos mais recentes do STF, é que haverá o desmembramento. Essa é a regra. Cada um responde na sua seara, salvo se isso for trazer um prejuízo à prestação jurisdicional à apuração dos fatos. Neste caso, o que eu faço? Trago o particular para a esfera do deputado estadual. Bacana? Muitíssimo importante essa análise que foi feita a questão da prestação jurisdicional. E para a gente fechar, vamos trabalhar com a questão do decaimento da prerrogativa 3.5. Só para a gente fechar o tema. 3.5. Decaimento do mandato. Olha só que interessante, doutor. Decaimento do mandato. Pedro, como assim? Eu gosto de exemplificar esse caso aqui em um desenho. Imagine o seguinte, ó. Existe um desenho e esse desenho é como se fosse uma barra, não é? Ficou horrível, né? Ficou assimétrico, mas não tem problema. Esta barra, você vai chamar aqui embaixo de primeira instância, instância da prerrogativa do foro e aqui você tem a primeira instância. Bacana? Tranquilo? Olha que interessante. Hoje, se uma pessoa que tem prerrogativa, imagina que ela esteja respondendo a um processo por um fato que ela praticou antes do foro. Imagina, você não é nada. Você é um particular normal. Você praticou um crime e está respondendo. Nisso você vira prefeito. Olha que interessante. Nisto você vira prefeito. Doutor, esse processo corrente, esse processo corrente sobe para o TJ, que é a regra dos prefeitos. Bacana? Subiria para a instância que você tem o foro. Tudo bem? E aí o que acontece? Quanto a isso, nós não temos muito problema. O problema nós temos é o cara que pratica o crime aqui, ó. Se o cara pratica um crime sendo prefeito, eu te pergunto, esse crime, ele decai ou ele continua na esfera do foro? Doutor, neste caso aqui, com a perda do mandato, com a perda do mandato, o STF utiliza-se da teoria, que é uma coisa que a gente chama de regra da atualidade. Regra da atualidade. Para o STF, neste caso, aqui quando acaba o mandato da pessoa, essa pessoa não tem mais função pública, portanto, neste caso, o que acontece, doutor? Portanto, como não existe mais função, o que haverá, você vai dizer, é o decaimento para a primeira instância. Pedro, o cara praticou um crime tendo foro por prerrogativa. O cara praticou um crime tendo foro. Está respondendo. E acabou a prerrogativa de foro. Nesse caso, permanece no tribunal, por exemplo, que ele tem a prerrogativa? Não. Isso decai para a primeira instância. Isto é mais recente. Tudo bem? Então, haverá decaimento para a primeira instância assim que findar a sua prerrogativa. Tudo bem. Acredito que está ok. Mas, eu quero abrir uma observação aqui. Você vai dizer que permanece no local da prerrogativa por exemplo, o deputado ou quem detém um cargo político, quando ele larga, ele pede a exoneração do cargo como sendo um meio fraudulento na expectativa de melhor responder aquele processo. Tem mais recurso aqui nessa instância, doutor. Aqui você pode ter recurso para todas as instâncias acima dessa aqui. Olha que interessante. Então, permanece no local da prerrogativa quando, por exemplo, o cara fazer isso de má fé, quando o cara largar o cargo público de má fé, ou quando houver qualquer indício de fraude na expectativa de se desvencilhar de um julgamento que será feito onde ele tem o foro. Então, ele não pode utilizar a exoneração do cargo como sendo uma manobra fraudulenta na expectativa de fazer o decaimento para a primeira instância. E isto de acordo com o nosso Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Cara, ponto muito importante o que diz respeito ao decaimento de mandato, hein? Muito importante, mas muito importante mesmo. Hoje, o que vale é a regra da atualidade. Conta-se se ele está ou não. Se caiu, pronto. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai responder na primeira instância normalmente, conforme a regra da atualidade. Bacana? Muitas informações, muitos detalhes no que diz respeito ao critério racione-persone. Mas, doutor, nesta situação, eu já me sinto bastante à vontade para já recomendar a leitura do material. Claro que no material eu trouxe isso bem exemplificado para você, para você entender como é que isso pode ser cobrado na sua prova.